olhei meu povo deixa eu mostrar pra vocês pessoal filhote de jumentinho tá saindo vou mostrar como é que eu faço as orelhas aqui pra vocês dar uma olhada viu pessoal uma dica bem importante aí vocês que trabalham na área de escultura olha aí pessoal esse aqui é um é um flande velho aí eu peço o formato da orelha aí furei ela todinha ó com prego viu ó furei com prego ó aí em cima tem um ralo viu mas pra que serve isso aqui esse aqui serve pra a massa entrar aí ó ficar firme e não quebrar viu pessoal aí fica legal fica uma peça firme e não quebra viu a dica aí ó pode fazer de flande perfeitinho pura aí fazer uma massa bem molinha aí nós coloca aí ó aí pronto aí não quebra nunca mais viu a dica top aí e as orelhas fica proporcional não fica aquela orelha grossa viu agora aqui ó vamos enrolar um tecido um tecido com cimento e água até aqui ó nas quatro patinhas aqui ali também viu aí depois nós vamos fazer o acabamento vamos fazer devagarzinho mostrando aqui no canal beleza olha aí vai ficar top um filhote aí de um momentinho filhote novo tá bom valeu